Domingo 24 de novembro, trecho da Perimental no Rio de Janeiro foi abaixo. Temos imagens feitas por uma super câmera lenta. Também gravamos cenas embaixo do elevado. Dá pra ver estilhaços voando. Em outro ponto, os tapumes que isolavam a área balançaram. 7.3 na escala rítica. Agora o seguinte, a repórter Bete Luquezzi teve aqui ontem e viu de pertinho essa implosão. Foi um evento com direito a camarote no Morro da Providência. Na favela mais antiga do Rio, teve morador que lucrou, alugou a laje e serviu café da manhã. Você querer só ganhar dinheiro do pessoal, não. Larga de ser ruim, mulher. Essas carnes é a moída que vocês botam nos pastéis para as pessoas tomarem café de manhã cedo. Segunda 25. Helicóptero com cocaína no Espírito Santo é da família do senador Zezé. Mas você não é envolvido nessas coisas, não. Por favor, de Deus. Peça 26. Carros batem e mulher que tentava atravessar a rua é atingida. E a atirou a 10 metros de distância. Eu perdoo a tua pessoa. Tenho que agradecer a Deus só. E espero que esse motorista aí esteja mais um pouco mais de consciência com a vida dos outros. Foi sem querer, mulher. Foi. Que a vida acontece. Foi muito sem querer. Quarta 27. Flamengo vence o Atlético Paranaense e se torna tricampeão da Copa do Brasil. Foi sem querer, mulher. Foi. Que a vida acontece. Foi muito sem querer. Paulinho domina do lado esquerdo. Tá com a aposta de um ano. Girou sensacional. Paulinho atrás pro Elias. Bateu. Gol! E tá chamando vá. Quando acabou o jogo, nós vimos as nossas câmeras também, você chorando copiosamente com esse tipo. O que que passava ali na sua cabeça? Eu nunca acertava. Quinta 28. Arquiteto registra em vídeo o momento do acidente na Arena do Corinthians. Foi sem querer, mulher. Foi. Que a vida acontece. Foi muito sem querer. De novo, a mesma coisa. Sexta 29. Operadora é condenada por chamar cliente de a mais enjoada em cupom fiscal. O que ele queria, já conseguiu. Que era o cliente comprar o aparelho. Já comprou. Se lá se presta ou não pra ele. Falar em celular, eu tenho meu celular, eu fui ligar pra Géssica, aí o meu celular tava na minha foto. Aí agora não tá na minha foto mais. Ai, tem nada a ver. Sábado 30. Ator de velozes e furiosos morre em acidente de carro. Não, meu filho, ontem, ontem, mas que hora mais ou menos? Olha se eu sei. De acordo com o TMZ, o ator tinha 40 anos e o motorista perdeu o controle, bateu em uma árvore e o veículo pegou fogo. E ainda no sábado, Babi mostra com o pão em dia de praia no Rio de Janeiro. Péssima, péssima. Não gostei, achei o fim. O ovo.